Quase 2 bilhões e meio de reais vão ajudar na recuperação de estradas no Rio Grande do Sul. No estado, mais de 2 mil alunos se formam pelo Programa de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Mais de 360 milhões de reais já foram repassados para áreas em situação de emergência por meio do cartão de defesa civil. Levar o hábito da leitura e a magia dos livros para o interior do país é o Programa Arca das Letras, criado há 10 anos. Eu tinha na minha cabeça antes que era bobagem estudar, mas depois eu fui ver que não é, que o conhecimento não ocupa lugar. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais de 2 mil alunos do Programa de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego receberam hoje diplomas do curso de qualificação profissional em Porto Alegre. Ainda na capital gaúcha, a presidenta Dilma Rousseff anunciou obras rodoviárias para ampliar e modernizar a infraestrutura do estado. O programa Brasil Sem Miséria já tirou 22 milhões de pessoas da extrema pobreza em todo o Brasil. Só no Rio Grande do Sul foram 530 mil. É a primeira vez que o governo federal assina com o estado do Rio Grande do Sul a repactuação do Brasil Sem Miséria. Ao todo, 60 mil famílias, o que representa 220 mil pessoas, vão ser beneficiadas pelo programa até março de 2014. Hoje, não existe mais nenhum beneficiário do Bolsa Família na extrema pobreza. Não existe ninguém no Bolsa com renda inferior a R$ 70. Essa é a nossa maior conquista. Para a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, a busca ativa é uma ferramenta fundamental para chegar até essas famílias. Um grande desafio é a busca ativa. Aqueles que são extremamente pobres, porque não estão no cadastro único e devem ser encontrados. Uma maneira de fazer com que essas pessoas saiam de forma definitiva da pobreza é dar educação a elas. Por isso, o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, tem papel fundamental no Brasil Sem Miséria. E nesta sexta-feira, ainda durante o evento, 2.300 alunos receberam o certificado de formatura pelo programa. Cristiano Medeiros é um dos formandos. O curso é muito gratificante, porque a gente vai ter uma boa oportunidade de emprego no futuro. No discurso, a presidenta Dilma Rousseff falou da importância da alfabetização na idade certa e do acesso à escola de tempo integral. Para a presidenta, o ensino técnico é fundamental para o crescimento do país. O Brasil tem de ter trabalhadores técnicos de qualidade. Isso não é que é fundamental para o Brasil. É super fundamental para o Brasil. É fundamental para cada um de vocês. Mas esse país precisa disso como nós precisamos de ar para respirar. No segundo compromisso, no Cais do Porto, ainda em Porto Alegre, a presidenta Dilma Rousseff entregou 22 ônibus escolares. Todos de fabricação nacional para prefeituras do Rio Grande do Sul. Um investimento de mais de 3 milhões de reais. Os prefeitos dos municípios gaúchos, de até 50 mil habitantes, também receberam 80 retroescavadeiras e 40 motoniveladoras para construção e manutenção de estradas. Um investimento de 28 milhões e meio de reais. 65 mil agricultores familiares vão se beneficiar com as máquinas. Um parque de máquinas com vistas à melhoria das estradas vicinais. E eu sempre digo que pela mesma estrada vicinal, por onde passa a produção da agricultura, também passa o ônibus escolar que o Ministério da Educação está distribuindo. A presidenta Dilma Rousseff aproveita a ocasião para anunciar a ampliação e reforma de 3 BRs que cortam o Rio Grande do Sul. Nós precisamos investir em infraestrutura, um volume de recursos que seja compatível com as necessidades da nossa população e com as exigências de investimento da nossa economia. O Brasil mudou. O Brasil hoje tem capacidade de pensar o que quer ser daqui a 10 anos. Ao todo, são três projetos rodoviários para melhorar o tráfego e o escoamento da produção no estado do Rio Grande do Sul. O primeiro é um trecho de 32 quilômetros da BR-448 na região metropolitana de Porto Alegre. O segundo é no trecho que liga a capital a Novo Hamburgo. A terceira obra será entre os municípios de Santa Maria e Santo Ângelo. Para facilitar o acesso ao repasse de recursos em caso de situação de emergência e estado de calamidade, foi criado em 2011 o Cartão de Pagamento da Defesa Civil. Hoje, ele é utilizado por 108 municípios em 18 estados de todo o país. O cartão de pagamento da Defesa Civil foi criado para dar mais agilidade e transparência aos repasses de dinheiro para estados e municípios que precisam. Até março deste ano, mais de 360 milhões de reais foram repassados por meio do cartão. Esse cartão da Defesa Civil facilita o envio de dinheiro para ações de socorro e assistência às vítimas em casos de situações de emergência provocadas por desastres naturais. O cartão só pode ser utilizado em casos de emergência ou de calamidade pública reconhecidos pela Defesa Civil. Já foram contemplados com os repasses estados e municípios das regiões sul, sudeste, norte e nordeste. De acordo com o secretário nacional de Defesa Civil, Humberto Viana, a ferramenta facilitou a prestação de contas por parte dos gestores. O portal da transparência vai emitir os dados referentes a cada aquisição. Ou seja, o gestor do cartão, o autorizado a passar o cartão, ele terá, na hora que ele fizer aquela aquisição, todos os dados do que ele comprou, onde ele comprou, o valor, enfim, as informações que a gente precisa para ter a garantia que o recurso foi aplicado corretamente. São proibidas compras parceladas, saque de dinheiro em espécie e uso no exterior. Mensalmente, os dados dos gastos são repassados à Controladoria Geral da União e publicados no portal da transparência. Segundo o secretário Humberto Viana, é preciso que mais prefeituras façam a adesão ao sistema. Certamente, nos quase 5.600 municípios que o Brasil tem, ainda é pouco. A conclusão que a gente tem é que ainda é preciso divulgar mais, estimular mais. Mas é um instrumento que o governo criou, é definitivo. Não haverá mais vinda para conseguir recursos do governo federal pessoalmente. Basta entrar no sistema S2D, preencher as informações e ter a vinculação com o cartão. Ou seja, a prefeitura tem que estar cadastrada com os dados de CNPJ, conta corrente específica para aquela utilização, para que ele possa fazer uso do cartão. Essa ação da Defesa Civil foi reconhecida no mundo todo. E por isso, o cartão está concorrendo a um prêmio da Organização das Nações Unidas para iniciativas que tornam a administração pública mais ágil e transparente. Todos os detalhes do cartão de Defesa Civil estão no site do Ministério da Integração Nacional. O início das obras do aeroporto governador Carlos Wilson, em Fernando de Noronha, em Pernambuco, foi autorizado pela Secretaria de Aviação Civil. Esse é o primeiro aeroporto a receber investimentos do plano de aviação regional anunciado pelo governo federal em dezembro do ano passado. As obras, que devem durar cinco meses, incluem a reforma do sistema de pistas e pátios de aeronaves. O Brasil está concorrendo à vaga da Direção-Geral da Organização Mundial do Comércio, a OMC. O embaixador brasileiro Roberto Azevedo foi um dos cinco escolhidos para a segunda etapa da seleção. O vencedor será anunciado em maio, assumindo a direção em setembro. Azevedo é representante do Brasil na OMC desde 2008 e tem mais de 20 anos de experiência com temas econômicos e comerciais. A participação social é uma forma de incluir o cidadão na gestão pública. Ideias e opiniões da sociedade são importantes na elaboração de políticas públicas do governo federal. Um exemplo disso é uma consulta pública sobre o Sistema Nacional de Enfrentamento à Violência LGBT, que vai receber sugestões sobre o assunto. E esse é o tema do quadro Participe Desta Semana. E quem traz os detalhes para a gente é a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. A ideia desse sistema, que está em consulta pública, é incentivar a criação de coordenadorias e conselhos LGBT nos estados e nos municípios. Além de incentivar também a criação de políticas públicas sobre esse tema. Quem está ao meu lado e conversa, tem mais informações sobre o assunto, é o Gustavo Bernardes, da Secretaria de Direitos Humanos. Explica para a gente exatamente como vai funcionar esse sistema. Então, nós identificamos que há no Brasil várias estruturas nos estados, nos municípios, LGBT, conselhos estaduais, conselhos municipais, coordenações LGBT, municipais, estaduais, mas que estão funcionando ainda muito desarticuladas, tanto do governo federal, quanto dos estados com os municípios. E a ideia desse sistema é justamente articular essas estruturas e também incentivar que os estados, que ainda não possuam estruturas para a população LGBT, venham a ter essas estruturas. Agora, como esse sistema vai ajudar a enfrentar um problema grave hoje, que é a violência contra a população LGBT? Sim, nós temos uma preocupação muito grande com a violência contra a população LGBT. O Conselho Nacional LGBT tem discutido isso amplamente e, por isso, esse sistema está sendo trazido à população, à sociedade, para debate. Porque dentro do sistema nós incluímos, também a pedido do Conselho Nacional LGBT, um pacto para fazer com estados e com municípios. Um pacto de enfrentamento à violência homofóbica, lesbofóbica e transfóbica. Esse pacto inclui a criação de centros de promoção e defesa dos direitos da população LGBT, que inclui assistência jurídica e também psicossocial para as vítimas e para os familiares das vítimas de violência homofóbica, e também os comitês de enfrentamento à homofobia, que reúnem várias instâncias da sociedade civil, da sociedade brasileira, no enfrentamento à violência homofóbica. Quem pode participar dessa consulta pública e de que maneira? Qualquer cidadão brasileiro pode acessar no site da Secretaria os documentos que lá estão do Sistema Nacional LGBT e fazer suas sugestões. Nós vamos estar nos reunindo em maio para discussão de sistemas, para nós o quanto antes lançarmos esse novo instrumento de enfrentamento à homofobia. Muito obrigada pelas informações. Os interessados devem enviar as sugestões até o dia 29 de abril. Mais informações na página da internet da Secretaria de Direitos Humanos. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações. E profissionais de saúde podem opinar sobre regras de atenção integral e acolhimento às pessoas com doenças raras no Sistema Único de Saúde. As sugestões também serão colhidas sobre normas para habilitação de hospitais e serviços que farão atendimento a este público. As propostas devem ser enviadas até 11 de maio. Todos os detalhes estão no site do Ministério da Saúde. E falando em saúde, com a ideia de incentivar o uso racional de medicamentos no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai criar um grupo de trabalho formado por médicos e representantes da indústria farmacêutica para propor medidas que reforcem a exigência da prescrição médica na hora de comprar os medicamentos. Com isso, a meta é evitar a automedicação. Normas específicas garantem a segurança de quem trabalha a metros do chão. Entre as exigências estão equipamentos de segurança e exames médicos, além de cursos de capacitação. Tudo para garantir a proteção do trabalhador que fica nas alturas. Cleã trabalha na construção de um prédio de 25 andares. Bom, o Cleã já vai colocar o cinto de segurança e daqui a pouco ele vai ficar prontinho para iniciar o trabalho dele. Daqui de cima, olhando assim o horizonte, a paisagem é linda, mas quando você olha para baixo, chega a dar vertigem. Dá muito medo, muito alto, né? Como dá para ver daqui de cima, é muito alto. Sempre, a gente traz medo que eu faço todo dia, sempre conectado, segurança, primeiro lugar, né? Desde março desse ano, uma norma do Ministério do Trabalho obriga as empresas a dar curso de capacitação aos empregados que trabalham em altura acima de dois metros com risco de queda. Na obra em que Cleã trabalha, ele e mais nove empregados fizeram o curso e todos usam uniformes e equipamentos específicos. Além disso, fazem exames médicos periodicamente. O funcionário está exposto a ter uma vestigem porque está trabalhando em altura e ele tem que passar por um tratamento, pelo médico examinado, né? Fazer alguns exames complementares, como audiometria, exame de vista, né? De oftalmologia, de fundo de olho. Nós temos que também fazer exames cardíacos e outros exames complementares também, dependendo das suas atividades. A norma que entrou em vigor obriga as empresas a planejar e adotar medidas técnicas para evitar acidentes. O empregador fica responsável em repassar os procedimentos de proteção coletiva e individual, além de preparar o trabalhador para agir em situações de emergência. Os principais pontos que a norma traz é a exigência que os empregadores elaborem análise de risco das atividades, que estabeleçam procedimentos operacionais para os trabalhadores conhecerem previamente como deve ser feito esse trabalho e traz também a exigência de que os empregadores capacitem os seus trabalhadores para o trabalho em altura. A expectativa é reduzir as ocorrências de acidentes e o Ministério do Trabalho espera que as empresas fiquem atentas às novas medidas para não serem punidas. As empresas poderão ser autuadas pela fiscalização e poderão até mesmo ter suas atividades interditadas ou embargadas, ter a paralisação da sua atividade em razão da ausência do cumprimento da norma. Uma força-tarefa formada por representantes do governo federal está no Acre até a próxima terça-feira para acompanhar de perto os mais de mil haitianos que estão em situação irregular no Brasil. A missão está na região para apoiar, para dar apoio humanitário e iniciar a regularização dos imigrantes que cruzam a fronteira na Amazônia. A força-tarefa, ela dará conta de todos os haitianos que atualmente já estão dentro do território brasileiro. E ela é constituída de um conjunto de iniciativas articuladas e integradas por diferentes órgãos do Estado brasileiro. Nesses quatro dias aqui no Acre, nós vamos apurar o nosso diagnóstico em relação à questão dos haitianos e já há um conjunto de iniciativas elaboradas visando estimular a vinda pelo mecanismo de emissão de vícios no Haiti e desestimular a vinda pelas vias irregulares terrestres aqui pelo Acre. Estudantes de todo o país podem concorrer a bolsas para formação em artes circenses. O período de inscrições vai até 24 de maio. Serão 50 bolsas oferecidas pela Fundação Nacional de Artes no valor de 20 mil reais cada, sendo 10 mil para cada região. Os selecionados farão o curso básico de artes circenses da Escola Nacional de Circo no Rio de Janeiro. O curso começa no dia 5 de agosto e terá duração de 10 meses. Podem participar brasileiros entre 18 e 25 anos. Os candidatos devem enviar um DVD com vídeo das habilidades específicas descritas no edital. Todas as informações estão no site da Funarte. Levar o hábito da leitura e a magia dos livros para o interior do país. Há 10 anos, o programa Arca das Letras ajuda famílias a aprender a ler e a tomar gosto pelo mundo das letras. Sabrina tem 10 anos e sempre lê histórias de gibi para a irmã mais nova, a Gabriela, de 5 anos. As meninas são filhas de agricultores e vivem na área rural de Planaltina, a cerca de 90 quilômetros de Brasília. O lugar onde elas têm acesso aos livros é uma biblioteca do programa Arca das Letras. E as crianças podem levar os livros para casa e devolver depois. A gente pega os livros, leva para casa, cuida bem, lê e depois traz de volta. Você gosta muito de ler? Uhum. De ler historinha, de ficar ouvindo os desenhos. Atualmente, são mais de 9 mil bibliotecas rurais como esta, que beneficiam cerca de 1 milhão e meio de famílias da área rural de todo o país. E os livros da Arca das Letras são usados também na alfabetização de jovens e adultos. Esta turma tem alunos de 29 a 60 anos de idade. O seu José é o mais velho e conta que agora já consegue escrever o nome dele e ler as primeiras palavras. Junta as letras, vai suletrando. J-O-S-E, José. Aí eu junto uma com a outra, faço os nomes. Toda semana, os alunos levam para casa um livro diferente. Depois, na sala de aula, eles discutem o texto, tiram dúvidas de português e de interpretação. E quem participa desta aula mostra que nunca é tarde para aprender. Naquela hora, eu estou velho, não adianta mais estudar, porque eu já tenho essa idade de 5, que eu comecei com 60 anos, né? Então, eu tinha na minha cabeça antes que era bobagem estudar. Mas depois eu fui ver que não é, né? Que o conhecimento não ocupa lugar, né? A esposa do seu José, Dona Maria das Graças, também frequenta as aulas. O último livro que ela leu foi de poesia, de Cecília Meireles. No início que eu peguei o livro, que eu cheguei em casa, eu pensei, ah, não vou gostar, não. Mas depois eu comecei a ler, desfoia nele, procurando as poesias. Aí gostei, comecei a gostar. Hoje eu já li ele, já li várias poesias nele, são muito boas. Como a gente que não tem biblioteca, assim, igual tem na cidade, né? A Arca das Letras vem acalhar bem nesse processo de alfabetização, porque é dentro do texto, dentro da leitura que eles vão aprender, né? O programa Arca das Letras já existe há 10 anos. O Ministério do Desenvolvimento Agrário é o responsável por fornecer o acervo, composto por 220 livros e também pelo treinamento dos agentes de leitura. O parceiro interessado, né, na implantação da biblioteca, ele faz o levantamento das comunidades rurais, envia pra nós, aqui pra coordenação do Arca das Letras, aí nós enviamos um formulário, esse formulário de consulta comunitária, é feito com a comunidade, levantar o perfil cultural da comunidade, o tipo de livros de interesse deles, aí manda, devolve pra nós, nós montamos o acervo, o acervo é enviado lá pro município, em seguida vai alguém da nossa equipe pra fazer o treinamento com os voluntários que farão responsáveis pelo empréstimo dos livros e o cuidado com a biblioteca. São trabalhadores que trabalham o dia todo, quando chega a noite, aí tem que vir pra cá, né, assim, é uma... são guerreiros. Água que bate na pedra, pedra que não dá resposta. Noite que vem por acaso, trazendo nos lábios negros, o sonho que se gosta. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui, pra você uma boa noite e um ótimo fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.